O Rio surge como porto. Claro, esses lugares que serviam como porto mudaram ao longo da evolução da cidade. E sempre foi um local onde se quis mostrar a potencialidade da nossa terra. Isso passou pelo império, chegou a república. Na república isso tornou uma questão capital. Na verdade, a inauguração se deu em 1910. Ele era o mais moderno para o seu tempo. Esses armazéns do porto do Rio de Janeiro são muito importantes para a história da arquitetura. Porque eles representam a arquitetura da Revolução Industrial inglesa. Apesar de projetados por brasileiros, eles foram feitos todos com tijolos, ferro e cobertura importada da Inglaterra. O primeiro grande prédio alto de concreto foi erguido aqui, o edifício à noite. Inaugurado em 1930 com seus 22 pavimentos. Dentro do topo um mirante para você ver toda a cidade. Do lado era a chamada Casa Mauá, e onde começou a trabalhar um tal de Antônio Abravanel e seu filho Senor. Eles vendiam lembranças para turistas ali nos anos 30. O Pieroskai Wanchank foi projetado e construído em 1948, 49, para a Copa de 1950. Previu-se aqui a tracação de dois grandes transatlânticos, dois maiores do mundo, Queen Mary e Queen Elizabeth. Só que nenhum dos dois veio ao Brasil, até porque muito pouco turista estrangeiro esteve na Copa de 50. Já já vista que a Europa tinha saído da Segunda Guerra Mundial, as cidades estavam bombardeadas, muita gente não tinha onde morar na Europa, quanto mais vir para cá para assistir futebol. Houve até resistência de alguns países de mandar suas seleções, quanto mais turistas. Após a Segunda Guerra Mundial, o Porto do Rio de Janeiro começa a enfrentar uma época de declínio. As concessões são suspensas, o governo assume. Em 1960, o Porto do Rio de Janeiro estava completamente assoreado. Nos anos 80, 90, que usaram esse Pier como palco de algumas peças teatrais, mas não era função disso aqui. Agora com a instalação do Museu de Amanhã, eu prevejo que isto aqui será o início da revitalização de todo o centro, não apenas da área portuária, mas de todo o centro da cidade.